No sapatinho Mulheres cabeça desequilíbrio Mulheres com puta de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a peixe Mas eu não encontrei, peguei na saudade Foi como essa do bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha rota Você não é mentira, você é a verda É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade Mas eu não encontrei, peguei na saudade Foi como essa do bem, mas tudo teve um fim Você é o sol da minha vida, a minha rota Você não é mentira, você é a verda É tudo que um dia eu sonhei pra mim Pra mim Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Não adianta sair, curtir por aí Entrou na minha, não consegue, mas sai Não adianta dizer que você não me quer Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Nem vem de espelho, a vida é certa E nesse balo ninguém me pega Tô esperando a decisão Sim ou não Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Mas, o Rosalino, o Tião continua, aquele negão tirando o chapéu Ei, Tião Muito juízo, Tião É, você é um negão tirando o chapéu Não posso dar mole, senão você creu Me ganha na mãe, babá, leva o meu coração É, você é um Ema, babá, eu sim Um príncipe nego, meio trabinho É, é só melanina cheira da paixão É, será que eu caí na sua rede aí, não sei Sei não, mas tô achando que já nasce Na tentação da tua cor Pois é, me pega toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas, pensando em você Te amo, eu tô com medo, isso seja amor Moleque, levança, botecado, menino, dona Fiquei balançado com a pé, joga de pega Com o seu jeito de me cortejar Que nem me assustou Meu preto, pretinho, malandro, instinto Será que é estilo? Mas contigo de efeito, meu bem É, tô com a dor A sensória tá na raça, é um dó É você, meu Ema, no tudo que for É o som da Oceana, marrom É, você é um negão, tira o chato Não posso dar mole senão você Me ganha na mãe, vá, 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 leva o meu coração É, você é um Ema, na vez que Um príncipe negou, vem tá bem É, é só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede aí, senão? Sim, senão, mas tô achando que já nasce Na tentação da tua cor Pois é, me pega toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Nego, eu tô comendo que isso seja, amor Moleque, leva a saboteca do menino danado Fiquei balançado com a peça, eu quase pego a faca Com o seu jeito de me cortejar Que nem me assustou Meu preto redito, malandestito, será que é instinto Mas corte, vejo, vejo, vejo É, toco, matou As sessões da narrativa, seu dom É, você é meu ébado, tudo de bom Oi! Meu amigo Guilherme Você que pediu o Benito de Paula Segura Você Ficou sem jeito de entrar do lado Ficou parado sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você Você Olhou pra mim decididamente Você falou doido e cada vez Que eu não devia gostar de você Ah, já me desce, apesar de tudo Gosto de você Que se dane o mundo Quem sabe Que nessas rotas que essa vida dá Oi! Você pode mudar de ideia De me procurar Eu vou te esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada chegar E trazer você pra mim Eu vou ficar Eu vou ficar aqui Até madrugada chegar E trazer você pra mim Simbora! Você Ficou sem jeito de entrar do lado Ficou parado sem saber de nada Quando eu falei que gosto de você 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 Olhou pra mim decididamente Você falou tão delicadamente Eu não devia gostar de você Mas A vida é assim, apesar de tudo Eu não devia gostar de você Eu vou ficar aqui Até madrugada chegar E trazer você pra mim Mais um benito Recordando Grande refejo Quero ir na fonte Quero ir na fonte do teu ser E vai a mim na tua cura Mandar a hipótese Gota de felicidade Matar a saudade Que ainda existe Apagar teus cabelos molhados Pelo avalho Que a natureza reta Com a sutileza Que ele fez a perfeição Deixando a certeza De amor no coração Deixa eu te amar Deixa eu te amar Mas de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Mas de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Deixa eu te amar Quero se assinar No desejo da paixão Que me alucina Vou me embrear Nessa mata só porque Existe uma cascada Que tem água que escada Aí então vou te amar Arrela na rede Onde você quiser Quero te pegar no colo Te deitar no colo Te fazer mulher Quero te pegar no colo Te deitar no colo Te fazer mulher Oh meu bem Deixa eu te amar Mas de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Mas de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Mas Um cara Uma praça apertada Um casal lá de São Paulo Tá aqui presente É o Benito e a Paula, tchau Saíram lá de São Paulo Homenagem à terra da garoa Alô Benito, alô Paula Se o senhor não tá lembrando Dá licença, deu conta Que aqui onde agora está Esse edifício há Era uma casa velha Um paracete assombrada Foi aqui seu moço Que é o Mato Grosso e o Jó Construímos Nossa malora Mas um dia Nós nem pode se alembrar Meus homens com a ferramenta O dono mandou Derrubar Peguemos todas as nossas luzes Fomos por meio da rua Apreciar a demolição Mas que tristeza Que nós sentimos Cada tava que caía Doía no coração O Mato Grosso quis gritar Lá de cima eu falei O som que tá com a razão Nós arranja outro lugar Só se conformemos Quando o Joca falou Deus dá o frio Conforme o povo entrou E hoje nós pega as fadas Nas cramas de um jardim E pra esquecer Nós cantemos assim Comigo Saudosa, maloca, maloca, querida Diz de onde nós, parceiro Diz de a celeste, nossa vida Saudosa, maloca, maloca, querida Diz de onde nós, parceiro Diz de a celeste, nossa vida Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Joga as cascas pra lá Meu bem Joga as cascas pra lá 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 Meu bem Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará Mas, senhor Antônio Sim Paraíba do Sul Social No meio dessa galera bonita Aqui não tem tristeza É só alegria Se tiver tristeza Cê vai mandar embora agora, camarada Agora Deixa comigo Todo mundo cantando Juntinho com a gente assim Tristeza Quero ouvir Por favor, vai Minha alma que chora Está perto, meu fim Tristeza Por favor, vai Minha alma que chora Me encanta, não morre Está perto, meu fim Fez do meu coração Já é de mais um Lá, 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 lá Quero voltar Aquela vida de alegria Quero de novo Canta bem baixinho comigo assim Bem baixinho Tristeza Tristeza Por favor, vai Desliza, bigode Minha alma que chora Está perto, meu fim Fez do meu coração Fez do meu coração Já é de mais um Lá, 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 lá Quero voltar Aquela vida de alegria Quero de novo Cantar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Canta paraíba, dança Quero de novo Cantar Aqui é só paz É bandeira branca É bandeira branca Comigo assim Bandeira branca Não posso mais Pela sal Que me Eu peço, pai Bandeira Não posso mais Pela sal Que me Todo mundo assim Saudade 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 É do que Dói Não posso mais Tem o teu amor Bandeira É do que É do que Saudade Eu peço, pai É do que É do que Eu peço, sai do que Eu peço, vai de novo Saudade é dor que dói demais Em meio do amor, mas bem atrás